Paulo Campos não chegou sozinho ao Parlamento, rodeado de chefes e diretores do INEM. O presidente, acossado pelos sindicatos, contestado por alguns funcionários e sujeito de algumas polémicas, fez o balanço da greve às horas extraordinárias, que começou à meia-noite desta quarta-feira e se prolonga por um mês. A taxa de adesão de 0% volta a frisar numa greve a nível nacional em que nenhum meio do INEM está parado. Temos à data e hora de hoje 14 turnos em horas extra e mesmo esses turnos estão a ser cumpridos. Paulo Campos admite que há falta de recursos humanos, admite que as horas extraordinárias representam 30% do trabalho do INEM. De ouvidos postos no presidente, os representantes dos trabalhadores e do sindicato desmentiram Paulo Campos. No primeiro dia de greve terão paralisado duas ambulâncias, uma mota e só não pararam mais por haver funcionários a tapar o horário de outros. A greve começou às 0 horas de hoje, mas alguns trabalhadores na região de Lisboa iniciaram por vontade própria essa greve de alguns dias atrás. Portanto, este reajuste no dispositivo é fruto dos trabalhadores não estarem a realizar trabalho extraordinário, que é o propósito desta greve. E há pessoas que efetivamente estão à espera do socorro durante 40 minutos, cerca de uma hora. Uma das muitas reivindicações vai ser satisfeita, o presidente do INEM anunciou que serão pagos todos os retroativos dos subsídios de refeição em horário extra. As negociações entre o governo e sindicatos estão interrompidas enquanto a greve não for desconvocada.